Salve Maria, hoje nós vamos conhecer mais uma história da Sagrada Escritura. Dessa vez é o livro de Esther. Nós conhecemos dois livros antes do livro de Esther, que esses três juntos formam uma espécie de apêndice entre o cativeiro do povo eleito e a sua libertação. São histórias isoladas, mas que trazem muitos ensinamentos. O primeiro foi o livro de Tobias, depois nós vimos a história de Judite e hoje nós vamos conhecer a história de Esther. Cada uma dessas histórias situada numa região diferente. Eu indico aqui no mapa. Lembremos que Tobias, na cidade de Nínive, vai viajar até a média, Ekbatana e depois para Rajes. Então a história se passa nessa região, entre a Síria e a média. A história de Judite vai de Nínive e até a terra de Israel, a terra de Canaã. Então se passa nessa região. Hoje nós vamos conhecer a terceira história, que é de Esther, que fica nessa cidade de Susa, pertencente à Pérsia nessa época. E é justamente sobre um rio, um afluente do rio Tigre, que ficava a cidade de Susa. Só para nós nos localizarmos, essa parte, hoje em dia, será o país Irã. Essa parte aqui será o Iraque. Aqui em cima será a Síria. E essa parte de Canaã é o atual Israel. É justamente nessa parte, nessas regiões, nesse Oriente, que nós vamos conhecer hoje a história de Esther. Susa, para nós nos localizarmos, é uma cidade, era uma capital frondosa, era uma capital, toda ela próspera. Existia toda a cidade e numa elevação, numa espécie de acrópole, existia uma fortificação real. Provavelmente, é o que dizem alguns historiadores, alguns até arqueólogos, existia uma muralha que fechava toda essa fortificação, tendo dentro dela mais ou menos 120 hectares, que eram vários edifícios, não só o Palácio Real, mas outros conjuntos, outras habitações. Todas elas dentro dessa muralha. É uma cidade muito quente, sobretudo no verão, com temperaturas altíssimas. Então, provavelmente, era uma cidade de descanso dos reis persas durante o inverno. Mas é nessa cidade que nós vamos conhecer a história de Esther. Como foi essa história? Como são os personagens que vão fazer parte dessa história? É um livro da Sagrada Escritura que é da própria época de Esther, ou seja, nós estamos falando aqui do século V antes de Cristo. Na verdade, os judeus, nessa época, já tinham sido libertados do cativeiro da Babilônia. Foi o rei Ciro, um rei persa, que os libertou. Isso nós vamos ver mais para frente na história sagrada. Hoje nós vamos apenas evidenciar que eles, judeus, estavam espalhados por todas essas regiões. Muitos voltaram para a Terra Prometida, outros, porém, permaneceram nas regiões onde estavam. E é justamente, Esther, na Pérsia, que nós vamos conhecer certos personagens interessantes. Um livro da Sagrada Escritura que, em parte, nós temos hoje em dia pergaminhos que estão em hebraico, outros em grego. Juntando os dois, nós temos a história que, hoje, na Sagrada Escritura, nós podemos ler, que é a parte canônica autorizada pela Igreja Católica, autorizada, melhor dizendo, reconhecida como inspirada, pois já é inspirada e simplesmente foi reconhecida como canônica pela Igreja Católica. Nós vamos ver nas edições atuais, quem for ler a história de Esther, vai se deparar com uma coisa curiosa. Os versículos, nós sabemos que estão divididos por números, assim como os capítulos na Sagrada Escritura. Mas, na história de Esther, nós vamos ver que, em certas partes, existe o versículo, o número, e depois vem o próprio número, por exemplo, o versículo 1, A, 1, B, 1, C. Isso se refere, justamente, às partes gregas, dos pergaminhos gregos, que nós vamos ter dentro da Sagrada Escritura. Então, essas partes, que tem um versículo, mais uma letrazinha ao lado, são, na verdade, dos pergaminhos gregos, o restante, dos pergaminhos hebraicos. É apenas um detalhe, mas que é curioso sabermos, todos aqueles que forem tomar contato com esse livro de Esther. Uma outra questão que gostaria de dizer aqui, quem escreveu esse livro, pois chegou até nós, é alguém da própria época de Esther. Por que, desse século V a.C.? Pois os detalhes que tem da corte persa, dos costumes na Pérsia, só podem terem sido escritos por alguém que viveu nessa época. Santo Agostinho, por exemplo, vai pensar que é o personagem Esdras. Nós ainda vamos ver esse personagem na Sagrada Escritura. Outros, como São Clemente de Alexandria, vão pensar que é Mardoqueu, tio de Esther, e que vai estar na história de Esther, nós vamos ver longamente esse nome, Mardoqueu. Será um? Será outro? Quem será? Não sabemos exatamente. Podemos levantar essas hipóteses, mas é um autor inspirado. No fundo, é sempre o próprio Deus, o autor da Sagrada Escritura, mas que conferiu essa inspiração a um ser humano que colocou por escrito e provavelmente foi alguém que viveu, viu esses fatos que ele mesmo narra nesses quinto século a.C. Esses próprios fatos, vários desses detalhes, são também narrados por outros autores, como Flávio Joséfo ou mesmo Heródoto. Então, esses outros autores profanos narram certos costumes dessa Pérsia antiga que estão no livro de Esther. Portanto, é um livro muito interessante e mostra toda uma narrativa que envolve os leitores nessa história magnífica de Esther. Nós estamos nos alongando nessa primeira parte a título de introdução. E ainda vamos dar mais um detalhe, um pouco da psicologia dos principais personagens. Com isso, a história vai ficar mais fácil de se entender. Esther, por exemplo, é um nome persa-stara, que vai significar estrela. Era comum na antiga Pérsia eles analisarem as estrelas. Nós ainda vamos falar mais sobre o Império Persa quando falarmos sobre a libertação do povo com Ciro, que era esse rei persa. Mas ela é uma judia órfã de pai e mãe e criada pelo seu tio, Mardoqueu. Ela, virgem, pura, uma donzela inocente, vai se tornar rainha, imagina, desse grande império persa. Ela vai se manter fiel a Deus, mesmo estando na corte real. Essa é um pouco Esther. Mardoqueu é um judeu que vem desde a época do exílio da Babilônia. Atravessou esse exílio e agora está na corte persa também. Trabalha dentro do palácio com um trabalho simples, mas é um judeu que, ao mesmo tempo, usa muito de sua diplomacia, como nós vamos ver, em outros pontos, sobretudo nos mandamentos de Deus, é um judeu inflexível, como nós também vamos analisar. Então, uma outra psicologia, Mardoqueu. Temos ainda um outro personagem que é o primeiro ministro da Pérsia. Todos esses vão estar nessa história. Amã, um sujeito orgulhoso e que a Sagrada Escritura vai nos dizer que ele era da descendência de Agag. Mas também diz, numa parte do livro, que ele era macedônio. Nós sabemos que a Macedônia, vou indicar aqui no mapa, nós sabemos que a Macedônia vai ficar do outro lado do mar Mediterrâneo, muito longe do Império Persa. E, sobretudo, como ele, que é da Macedônia, vai se tornar primeiro ministro persa. Outros estudos de arqueologia vão colocar a região de Agag como sendo uma região da média. E a média e a Pérsia tinham um certo parentesco. Por isso, é mais provável que ele fosse próximo da Pérsia. Amã, orgulhoso, sedento de glória, de honra, de postos, de cargos, e disposto a fazer qualquer coisa para atingir os seus caprichos. Esse é Amã. Por outro lado, nós temos o próprio imperador, Açoeiro. Açoeiro, que, na verdade, é um nome babilônio, e que, transcrevendo para o Persa, nós vamos ser Xerxes. E, provavelmente, esse rei Açoeiro, que está descrito no livro de Esther, será Xerxes I, filho de Dario, que reinou na Persa no século V, entre 485 e 465. Por isso, é mais fácil que seja ele, e que se encaixa a psicologia, a personalidade dele, se encaixa melhor com os fatos narrados no livro de Esther. Ele, que, ao mesmo tempo, é um pouco sensual, um pouco arrogante, também é um pouco indulgente, como eram os reis persas, diferentemente dos babilônios e outros, e dos assírios. Então, todos esses personagens vão estar conjugados nessa história, que é a história de Esther. Afinal, o que diz o livro de Esther? Como foi essa história? O que nos transmite essa história da Sagrada Escritura? E quais os ensinamentos que nós podemos tirar dela? É essa história que nós começamos. Açoeiro, diz a Sagrada Escritura, ele reinava sobre 127 províncias. E eu indico no mapa. Ele reinava desde a Índia, que é um pouco mais para cá, do Império Persa. Então, por toda essa região, todos esses países, até a Etiópia. Veja só, é um império gigantesco. E ele conseguiu unir todos esses povos, que são povos muito distantes, muito díspares, muito diferentes entre eles. Mas ele conseguiu reuni-los. E ele era o imperador, era um soberano, que utilizava de indulgências. Cada um mantinha os seus próprios costumes, mas todos submissos ao imperador. E é justamente nessa época, na época de Açoeiro, que um judeu, Mardoqueu, já conhecemos quem é ele, que ele mesmo diz que veio de Israel, deportado para a Babilônia, veio de Judá, deportado para a Babilônia, e depois para o Reino Persa. Provavelmente, ele mesmo nasceu na Babilônia, e seus pais foram deportados. E o seu nome é Babilônia, inclusive, Mardoqueu. E ele, já de uma certa idade, vivia no Império Persa, cuja sobrinha, que era órfã, Esther, ele vai cuidar. Ele, certo dia, teve um sonho. E é um sonho muito curioso, que nós só vamos conhecer o significado desse sonho no final do livro. Mas ele guardou esse sonho, porque não é um sonho comum. Ele sonhou que tinha terremotos, trovões, tempestades. Então, era uma espécie de calamidade que estava acontecendo. E ele sonhou que, ao mesmo tempo, ele viu duas figuras. Eram dois dragões. E esses dois dragões enfrentavam-se entre si. E era uma força enorme entre esses dois dragões. E, de repente, todos os habitantes da Terra se reuniram com uma única intenção. Qual será? E outros que não fazem parte desses habitantes viram que a catástrofe seria grande demais e começaram a clamar a Deus. E Deus ouviu as vozes desses que clamavam. E Deus faz com que surja uma pequena fonte de água. Essa pequena fonte de água se transforma num rio caudaloso. E esse rio, por fim, se estende e se torna um grande mar. De repente, depois que esse rio se transformou em mar, esta pequena fonte se transforma nesse grande mar, uma luz surge, o sol aparece e vem como uma espécie de salvação para esses que clamam. O que significa esse sonho? Neste momento, Mardukior acordou e não sabia explicar esse sonho, mas ele sabia que era um sonho, era uma espécie de revelação divina e que ele saberia esse sonho no futuro, guardou a memória desse sonho e continuou o seu caminho. O que vem pela frente? Como vai ser a história da Pérsia depois desse sonho? É o que nós vamos conhecer no próximo programa. Acompanhem conosco. Salve Maria! Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.